Edson, estão dizendo por aí que eu tenho que ter CS Todos aí tem que ter CS na sua casa Gente Primeiramente, sábado a todos aí Muito obrigado por estar no canal E se você desejar algum CS Algo do tipo, um suporte Só me chamar no WhatsApp O link está na descrição do vídeo Todos tem que ter CS, gente Deixa eu explicar pra você aqui Isso é um mito Você só precisa ter CS se você não tiver um aparelho bom Essa é a realidade Eu tive vários modelos de aparelho Quando eu comecei, comecei com o tal do Asa, do Asa Box Aí agora foi pro... Ultimamente eu estava com Duosat Certo? Fiquei com Duosat há muitos anos, né? Estou utilizando Mas deixa eu explicar uma coisa pra você Com esse aparelho Eu simplesmente Nem precisei De me preocupar com o sinal Trava, trava Como todo aparelho alternativo Se você decidir por um mundo alternativo Vai travar Vai dar bug Tem jeito Tudo é problema Mas O aparelho alternativo É pra isso É uma alternativa que você tem De você adquirir ele E não pagar a mensalidade Mas Estão dizendo aqui no Youtube Que todos tem que ter CS Isso é uma grande mentira Porque se você tiver aparelho bom Você não precisa ter CS O que você precisa ter É uma fonte De quem vende o CS É diferente de você ter o CS É Mas também Não é você tomar vergonha na cara Toda vez que o seu aparelho parar Você pedir um teste Não Pelo amor de Deus Eu A pessoa pedir um teste uma vez Depois pede teste de novo Eu já não vejo mais Eu ignoro a pessoa Porque são pessoas que só querem sugar Né? Ainda Costumam trocar o número ainda, né? Trocar o nome Mas todo o contato Todo o telefone Que me expede ser esse Eu vou lá e salvo Não importa como que ele esteja Tá? Tá como João Ao meio Eu vou lá e salvo Deus é maior Eu vou lá e salvo Do jeito que a pessoa Mesmo que eu não souber o nome da pessoa Se eu souber eu coloco o nome Se não Eu coloco nada Aquilo que já tá lá no Whatsapp Já Né? Aquela pré-inscrição lá Que o próprio celular reconhece E salvo Mas Diz pessoas que só querem sugar Todas as vezes que o aparelho para Pede um teste Ah não Um teste de um dia Usa um teste de um dia E no outro dia O aparelho já retorna Por exemplo Se for um duas-sagre então No outro dia já tá normal Mas Isso aí é um grande erro seu Porque você tá sendo desonesto Não tem outra palavra Desonesto Infelizmente Essa é a realidade Ah, mas é muito alternativo Não importa Mas quem tá vendendo Tem que assentar a família dele Essa é a realidade Mas vamos voltar pro assunto aqui De você ter o contato De quem vende o CS Porque simplesmente Se você ter o contato Você não vai ficar a pé Você não precisa pagar Todo mês Um servidor privado Se você não vai utilizar Se você não vai utilizar Não vai utilizar Não paga Você sempre vai ficar ali Então Não tem porquê De você pagar a mensalidade Você tem que ter um contato Do CES Do vendedor Tendo esse contato Quando você precisar Você vai pedir ele Um mês Não é pedir um dia de teste não Eu pedi um mês Não é de teste não Porque esse teste é Rapaz, eu não concordo Nem que um dia de teste Na verdade Eu sou um tipo de pessoa Que concordo Teste Pra que você possa ver Se funciona direitinho Não precisa ser um dia Essa é a minha realidade Estou aqui em defesa Dos vereadores Não precisa ser um dia Simplesmente Tem que ser o que? No mínimo No mínimo O teste De Três horas Quatro horas Cinco horas É um teste Que tem que dar Funcionou Beleza Se não funcionou É pronto Não tem um porquê De testar mais do que isso Um dia Então Eu já não concordo Com o teste alto Eu concordo Eu concordo Que todo serviço De streaming Tem que ter teste Mas Eu concordo também Que não é possível Ser um dia Mas pode ser Três horas Quatro horas Cinco horas Igual eu sempre falei Aqui no canal Nem que seja de vinte minutos Mas tem que ter teste Eu sempre falo isso aqui Todo o serviço Que eu vendo Que eu faço Nesse tipo de coisa É um teste De vinte minutos Trinta minutos Igual aquela vez Que eu fiz aqui A promoção Falei que não tinha teste Mas o pessoal fazia teste De vinte minutos Dez minutos Vinte minutos Trinta minutos Porque tem que ter Antes você tem que colocar Pra depois você pagar Essa é a realidade Ah, mas E se o cara colocar E não pagar Simplesmente Se o cara colocar E não pagar A gente bloqueia E pronto Aí fica sem televisão Mas Tem que colocar Configurar Ver como é que tá Testar Tá funcionando Beleza Aí vai Faz o pagamento É assim que funciona Gente Não tem esse negócio De testar um dia Eu quero testar um dia Pelo amor de Deus Eu sei Desculpa a minha sinceridade Mas eu não concordo Com isso Nunca vou concordar Colocou Funcionou Pagou Pronto Não tem esse negócio De testar um dia não Testa ali duas horas Três horas Quatro horas Mas não testa um dia não Porque você Vai acabar Atrapalhando Ah, mas é meu direito É seu direito Mas você vive Procurando testes Eu dei uma dica Aqui no vídeo Meu passado Aqui anterior Uma forma de você Buscar testes Sem você atrapalhar ninguém Vai lá no Google E fica buscando testes De três dias De dois dias De um dia Vai buscando testes lá Fica buscando No Google O próprio Você não vai conversar Com ninguém Você vai pedir Um teste automático No link automático E você não vai atrapalhar ninguém Simplesmente isso aí Tá bom? Essa é a realidade Que eu tenho que falar Não vai atrapalhar ninguém Vai fazer o teste Vai testar E ponto Então meus queridos Eu poderia também Pegar um link desse E deixar Para que possa fazer Não, mas não posso Não consigo Não tem como Porque simplesmente A pessoa gera o teste dela Né? A pessoa gera o teste dela E Se eu der o link Ela vai sempre gerar o teste Sempre gerar o teste Aí vai atrapalhar Mas gente É isso aí Todos vocês Tem que ter um CS Pagando por mês Não Você tem que ter um contato Que quando você precisar Você chamar a pessoa E contratar o CS Certo? E se você tem Um aparelho parado Codificado Escalada Não importa como Só você me chamar No WhatsApp Tá aqui abaixo Na descrição Certo? E vamos estar aí Te atendendo Da melhor forma possível Com esse número aí Para estar te entendendo melhor É separado só para isso Beleza? Então meus queridos Sobre essa dúvida De um cliente aí De um inscrito no canal Cliente também Se ele tem que ter CS Não Se ele tiver um aparelho bom Ele nem vai depender de CS Simplesmente a realidade Não tem como eu mentir para ele não Mas se ele não tiver um aparelho bom Né? Vai ter problema sim Ah, mas Edson Todos os aparelhos Como você sabe Alternativo tem um problema Por isso que eu te falei Você tem que ter um contato De um vendedor Ou simplesmente Você tem que ter um aparelho bom Que quando o SKS Não estiver bem O IKS está funcionando Enfim, por diante Quem tem alternativo O meu ponto de vista Que tem que ter Eu acho que a pessoa Tem que ter na sua residência Não tem jeito É uma internet E duas antenas É o que tem que ter Quem quer expandir Para o mundo alternativo Tem que ter Uma internet É internet em casa E duas antenas Essa é a realidade Beleza? Gente, vamos ficando por aqui Um grande abraço Espero ter ajudado você Da melhor forma possível Se você desejar É só me chamar no WhatsApp E tamo junto Né? Um bom sábado a todos aí Um bom trabalho a todos Se você desejar Me chama no WhatsApp No 99 59 38 99 Né? Suporte, CS É só você dar um top pra mim aí Que nós estamos aí Com uma promoção muito boa pra você Certo? Tô gostando disso, né? É bom que dá um troquinho, né, gente? Cumprimento Muito obrigado E fui!